Olha, com essa já são duas motocicletas levadas por ladrões nas últimas 24 horas em Pedreiras e também em Trisidela do Vale. A primeira foi furtada de uma cerâmica que fica às margens da MA119, que é a estrada que liga a cidade de Trisidela do Vale a Bernardo do Mearim. E a segunda, que foi uma motocicleta Honda Bróis, ela foi tomada de assalto por dois elementos no bairro Nova Pedreiras, aqui na cidade de Pedreiras. E segundo informações, o crime ocorreu hoje por volta das duas horas da madrugada e trata-se de uma Honda Bróis de placa PSX 2948. A proprietária da motocicleta compareceu aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras, e registrou um boletim de ocorrência. Em conversa com a nossa equipe de reportagem, ela disse que a sobrinha e uma companheira pegaram a motocicleta para comprar cerveja quando foram abordadas pelos elementos e tiveram a motocicleta subtraída. Eles estavam na Nova Pedreira, aí ele cochilou, aí as meninas pegaram a chave e o cachimbo da moto que ele tomou e saíram da moto, né? Elas saíram, aí quando chegou lá para ir comprar uma cerveja lá no bar, na Nova Pedreira, aí eles tomaram a moto com a faca. Pegaram a faca e tomaram a moto delas. É uma ambróis azul, ela é flex, a placa PSX 2948. Ou seja, não era o seu filho que estava usando ela. No momento, a sua sobrinha pegou, escondiu a chave e levou a moto. Levou a moto. Aí os malucos velhos pegaram, botaram a arma nela, né? A faca e tomaram delas. Aproveite o espaço que a gente está cedendo para a senhora, faça um apelo para quem souber do paradeiro dessa moto, avisar a senhora ou a polícia. Para quem tiver alguma informação da moto, pode chegar ali no lanche ali, no cachorro quente, lá do Goiabau, o Edvaldo Lanche. Lá a gente dá uma gratificação para quem encontrar. A sua sobrinha chegou a dizer para a senhora quantos meliantes eram na hora da ação? Dois. Dois armados, com faca. Todos dois. Foi lá na Nova Pedreiras o assalto? Na Nova Pedreiras. Isso foi por volta das duas da manhã? Duas da madrugada. E o que a sua sobrinha estava fazendo na rua até essa hora? Foram comprar cerveja, comprar bebida. E isso acabou levando prejuízo? Só eu que fiquei no prejuízo. O ano da sua bróis é 2017? 2017. Ela está no seu nome? No meu nome. Está todo dia no meu nome.